Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim compartilhar para vocês que temos uma lavanderia. Como vocês podem ver, eu trouxe aqui no vídeo o resultado dela instalada e também todo o processo da limpeza. Espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo. Entrando aqui na lavanderia, vocês vão ver que no chão tem umas sujeiras. Então, esse preto que está ali no chão é coisas que o Adriano foi cortando com estilete para fazer os acabamentos. Então, ficou o chão todo sujo e ele terminou. Isso era umas duas horas da manhã. Então, eu não ia vir aqui limpar isso aquela hora. Mas olha, gente, vou até mostrar aqui embaixo os acabamentos. Ele fez tudo que não tinha. Era tudo um vão aberto, né? Que estava só o móvel apoiado. E lá no cantinho vocês já estão vendo todos os calçados que eu tenho para lavar, que tem bastante coisa. E aqui ficou assim, gente, ó. Todo esse espaço ficou muito bonito. Essa aqui é a nossa cuba para usar aqui na parte da pia. O Adriano já instalou a torneira. Melhorei aqui a luz agora. Esse modelo aqui, ó, é bem flexível. Então, eu gostei bastante. E ela tem a opção também da gente instalar água quente. Isso é o que o Adriano está fazendo. Ele vai ver para instalar uma água quente, para ser mais prático, para limpar, lavar calçada. Agora, no frio, ainda mais aqui no sul. Então, o acabamento da lateral aqui, ele quis deixar o mesmo que a gente tinha aqui nessa parede. Porque vocês vão ver que é diferente esse material aqui que a gente usou para fazer a bancada. Tem poeira aqui em cima, tá, gente? Já aviso vocês. Abri aqui toda a imagem, para vocês verem um pouquinho melhor aqui do espaço. Aqui ficou muito comprido ainda, né? Tem bastante coisa para nós pôr aqui para esse lado. Aqui onde tem esse buraco, a gente vai colocar uma máquina depois, que é aquele modelo que tem abertura frontal aqui, então, que não interfere, porque não dá para ser aquela que a gente usa hoje. E isso vai ser uma das últimas coisas que a gente vai colocar aqui na lavanderia. E assim, gente, ó, aqui nesse espaço eu vou limpar tudo. Vou até mostrar para vocês como está empoeirado aqui em cima. Olha só a poeira que o Adriano cortou as coisas. Então, já comecei varendo esse espaço. Confesso para vocês que eu tentei usar o aspirador de pó, mas por ser massa plástica, ela acaba grudando um pouco no chão e só com a vassoura e também com a ajuda de uma espátula para tirar tudo 100%. Eu terminei, divarei tudo aqui dentro. Vocês acreditam que eu tentei passar o aspirador de pó e ele não puxava a sujeira? Isso porque, vocês vão ver, ó, que ficou com umas coisinhas grudadas. Isso é tipo uma cola. Então, não sai assim fácil. Até vou ter que ver para esfregar com alguma coisa para tirar do chão. E aí, só o aspirador de pó não era suficiente. Então, passei a vassoura e ainda ficou coisinha no chão. Mas vou continuar aqui a limpar, depois eu finalizo o chão, tiro tudo aí e mostro para vocês. Coloquei, então, o paninho ali na cadeira para poder subir e limpar os armários no alto. E como vocês puderam ver, eu usei detergente, água e uns paninhos, então, para passar no móvel e tirar a poeira e um paninho seco para vir tirando o excesso. E é muito importante torcer muito bem o pano para não deixar excesso de água em cima do material. Vocês vão ver eu limpando até as paredes porque, como o Adriano precisou cortar ali dentro com a máquina, acabou levantando muita poeira e tinha até na parede. Então, por isso, eu passei todo o paninho e depois eu vim secando. Na parte de baixo dos balcões eu fiz o mesmo processo, eu troquei a água e aí eu fui limpando com um pano úmido, depois eu fui secando. Nessa hora vocês vão ver que eu estava usando a luva, né? Isso porque eu tinha esquecido de usar ela para limpar a parte de cima, já que estava mexendo bastante com água. E aí E aí E aí E aí Bom, gente, vou passar pano aqui agora no chão da lavanderia e já adianto para vocês uma vez que eu consegui tirar aquelas coisinhas que estavam grudadas. Eu peguei uma faquinha e raspei. Então, acabou saindo tudo. Eu passei a vassoura, então, nesse espaço. Então, tá bem limpinho e agora é só passar o pano no chão para finalizar. Um detalhe importante, gente, é que essa nossa torneira ela não possui muita pressão. Então, estamos pensando em investir em um pressurizador para melhorar a pressão da água. Já separei aqui para colocar na água esse produtinho aqui da marca casa. Pensa num cheirinho gostoso. Então, vou colocar uma tampinha aqui e vou passar aqui no chão. E aí E aí E aí Agora bem vida real aqui para vocês. Coloquei o ventilador para secar para garantir que eu vou conseguir passar ali dentro e não vai sujar. Então, deixei ele aqui e agora olha o tanto de calçado que eu tenho para lavar. Sim, tem muitos que estão empoeirado porque como essa estrutura aqui de sapatos estava lá dentro, olha o tanto de pó que tem nela. Poeira. Então, igual tinha os calçados sujos da semana. Então, tem que lavar tudo. Essa semana choveu e aqui é a estrada de chão. Então, imagina, eu peguei chuva com All Star, está todo encardido. Os calçados estão todos sujos, gente. Então, eu tenho esse serviço aqui para lavar. Estou muito feliz. Nunca tive tão ansiosa para lavar calçado na vida. E até para algumas pessoas pode parecer bobo isso, sabe? Nossa, uma lavanderia. Mas, gente, eu sonhei tanto com essa parte da casa pronta. E depois, quando a gente terminar a outra cozinha, sabe, cada etapa é muito importante para a gente. Então, a gente vai fazendo conforme as prioridades. Claro que aquela cozinha é importante, mas vocês conseguem ver que isso vai me ajudar muito, otimizar muito mais o meu tempo. Eu vou conseguir limpar num lugar adequado as coisas. Então, eu estou feliz por isso. Bom, gente, por aqui já está tudo seco. Vocês podem ver que o nosso porcelanato, ele não é aquele modelo brilhoso. Ele é um acetinado mais fosco. Então, ele ficou assim, ó, bem sequinho e limpinho. Coloquei o porta-calçados ali no cantinho. Mas, estava pensando aqui agora, como a gente não tem ainda a máquina, eu vou deixar aqui embaixo. Então, aqui vai ser o lugar que, quando a gente chegar durante a semana, a gente já coloca o calçado que tem que lavar. E aí, fica bem mais fácil. Aqui ficou tudo limpinho. Eu amei que essa bancada, ela tem um espaço bem grande. Lá no cantinho, bem na pontinha, eu vou deixar a minha airfryer e a toradeira, porque eu vou precisar colocá-las em algum lugar. E aqui a bancada é muito grande, então não vai atrapalhar lá no cantinho. Mas, vou mostrar aqui dentro dos armários como ficou a limpeza. Eu não sei se eu consegui mostrar para vocês com muito detalhe, porque é ruim aqui os ângulos para mostrar. Mas, limpei tudo. Pensa no tanto de seragem que tinha, porque o Adriano teve que cortar uma madeira. Então, ficou aqui, assim, tudo caído. Limpei. Tinha nas portas. Então, aqui ficou bem limpinho. Aqui também, ó. E aqui vai ser muito bom. Eu pedi para fazer uma portinha, assim, total. Eu pedi para não ter prateleira aqui, porque eu vou colocar o cesto todo ali. Então, depois vai ser bem prático para tirar o cesto daqui, já colocar a roupa para lavar. Então, por enquanto, o cesto não fica aqui, mas depois vai ficar. E esse último armário aqui também. Esse era um dos mais caóticos. Ficou bem limpinho. Não dá para ver muito bem aqui. E aqui acabou pingando aquele negocinho. Eu quero ver para tirar. Mas, no mais, tudo limpo. E as portinhas todas têm amortecimento, sabe? Então, elas não batem quando fecha. Aqui é o meu armário, que vocês já sabem, que eu coloco geralmente os meus produtos. Está bem desorganizado. Quero fazer uma organização. Os paninhos. Fica tudo aqui. E é isso aí, gente. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Bom, gente. Outro dia e vou mostrar como está a minha lavanderia por aqui para vocês. Vou entrando aqui nela. Como vocês podem ver, aqui é um lugar muito bom, que bate som na parte da tarde. Eu deixei as janelas abertas, porque é um ambiente que acaba arejando bastante. Como vocês podem ver, eu lavei bastante calçada, que eu precisava lavar e eu mostrei para vocês. Então, eu não preciso me preocupar. Aqui é um lugar ótimo para deixar pegando o sol. E ainda assim, aqui a bancada, ela é bem espaçosa. Vocês vão ver que a minha airfryer está aqui no cantinho. E eu vou deixá-la aqui por enquanto, quando a gente precisar usar. Mas, quando não precisar usar, eu vou guardar aqui dentro do balcão mesmo. Então, ela está aqui por enquanto, porque hoje a gente usou ela. Mas, é só para não deixar lá na outra cozinha que não tem espaço. Aqui em cima, vocês podem ver que eu tirei as bandejinhas que estavam aqui assim. Coloquei lá no cantinho. Eu acho que ficou melhor até, sabe? Uma coisa mais discreta. Eu não sei, estava me incomodando um pouco aqui. Então, eu deixei lá no cantinho. E para quem me perguntar sobre a torneira, a cuba, essas coisas. A torneira foi comprada na Shopee. Vou ver se a gente acha o link. Mas, acho que foi 60 reais, bem baratinho mesmo. A cuba foi no Mercado Livre, se eu não me engano. Mas, eu vou confirmar aqui para vocês. E vou mostrar, então, como ficou aqui o armário que eu dei uma organizada. Algumas coisas não estão aqui, porque eu estava arrumando. Como vocês podem ver, a gente tem espaço aqui para colocar o varalzinho ali do lado. E quando fecha, acaba não atrapalhando, ó. Vou mostrar para vocês. Então, fica um espaço. Acaba não atrapalhando. Então, eu dei uma organizada, né gente? Produto de limpeza aqui, ó. Meus puninhos. Coloquei tudo aqui, bem organizadinho. Falta comprar bastante produto, que está terminando bastante coisa. Então, quando for fazer a compra, vou repor aqui. E deixei nessa parte de baixo do balcão, as coisinhas para limpar aqui. Então, eu comprei esses dois potinhos para me ajudar. Então, eu botei esse sabãozinho, que eu lavei os calçados. Essa esponjinha aqui está velha, porque o Adriano lavou o disco. Então, deixou ali umas escovinhas, vou deixar aqui no cantinho. O cestinho com prendedor. Esse também aqui, que a gente coloca no varalzinho. E também, já deixei o fero de passar a roupa tudo aqui nesse espaço. Então, é só eu colocar uma toalha aqui em cima e passar a roupa. Só falta mesmo a nossa máquina para instalar ali. Fica tudo muito mais prático. Vai combinar, então, com todo o ambiente aqui. Vou tirar a air fryer lá do sol. Não se preocupem, já vou guardar ela. E esses calçados aqui, praticamente, já está tudo seco também. Vou recolher, vou guardar tudo no lugar. E, gente, já passou um tempo. Como vocês podem ver, já escureceu. Hoje, eu não gravei para vocês o que eu fiz durante o dia. Eu só realmente limpei ali a parte dos calçados. E depois, não gravei mais nada. Mas, vim aqui no galpão aqui mostrar para vocês o que está sendo feito já por aqui. Para vocês conseguirem entender um pouquinho de como vai ficar a parte da nossa cozinha. O galpão fica, então, o local onde tem as ferramentas. E, como o Adriano está cortando já o porcelanato que vai lá na pia. Isso acaba, então, soltando bastante poeira. Dando bastante poeira, no caso, né? Então, aqui já tem alguma coisa para vocês terem uma noção. Ele começou fazendo aquela lateral onde vai vir o cooktop. E aqui dá sequência, né? Na peça. E ali vai ser a parte da pia. Mas, não dá para entender muito bem agora olhando assim. E aos pouquinhos, conforme a gente for fazendo as coisas e conforme eu for gravando os vídeos para vocês. Eu vou ir atualizando o processo como está. Mas, aqui é só para vocês terem uma noção. Que hoje começou na parte de medição e os primeiros cortes. Então, são coisas que dão bastante serviço. Inclusive, vou mostrar para vocês como está a garagem lá de casa. E aí, eu vou ir atualizando vocês aos poucos. Até trouxe aqui a cuba para ele tirar medidas e ir se organizando. Enfim, gente. Por enquanto, isso aqui está assim. E aqui na parte da garagem está assim, ó. Aqui está todas as peças que o Adriano já cortou também. Tem algumas que ele ainda vai cortar. Ele está fazendo uma separação delas para vocês terem uma noção. Então, eu não entendo assim muito bem o que é cada parte. Mas, ele deixou aqui organizado. Como aqui na garagem tem um espaço bom para ele trabalhar com as peças. Então, ele deixou aqui. Já que a gente usa a mesa lá de dentro. Então, não vai interferir. E aqui o espaço é bem amplo, ó. Dá para ele ir trabalhando bem aqui durante a semana. Então, por enquanto está assim. Vou aproveitar para mostrar para vocês por que a minha airfryer não fica aqui, ó. Como vocês podem ver, não tem espaço suficiente. Já fica a cafeteira, porta-temperos, potinhos de biscoito. Então, já tem bastante coisa e ainda a fruteira, né? Então, por isso que a airfryer vai ficar lá naquele cantinho da lavanderia, no balcão. Quando a gente precisar usar, a gente coloca em cima. Então, é tudo por enquanto. Daí, quando a outra cozinha estiver pronta, vai ter o cantinho certo. Vim aqui agora na cozinha para mostrar para vocês como está por aqui. E agora nós vamos improvisar para usar o fogão nesse espaço até estar pronta ela. E quero aproveitar para mostrar, acho que já dá para ver ali, que já temos o micro-ondas instalado também na nossa toriquente. Só não está limpo, né gente, 100%, porque para instalar a gente acaba tocando ali. Então, acaba ficando marcas de mão. E aqui está as caixas, as coisas que a gente instalou há pouco tempo. Quanto ao fogão, gente, eu vim até aqui nesse espaço para mostrar para vocês. Não se preocupem, tá? O fogão está com o botijão aqui do lado de fora, mas tem toda uma encarnação para ele ser colocado lá fora de casa. Então, o Adriano só instalou aqui para a gente poder usar ele. A chapa que está aqui é a mesma que estava lá no balcão da lavanderia, que nós tínhamos improvisado. Então, a gente vai usar por aqui por enquanto. Como vocês viram que eu mostrei lá fora, a primeira estrutura que o Adriano está fazendo é a parte que vai o fogão, então, para a gente poder tirar isso e já colocar tudo certinho, né? Então, está assim, gente, bem improvisado por enquanto. Mas, conforme a gente for fazendo as coisas aqui, eu vou atualizando vocês nos vídeos. Se vocês me perguntarem, mas, Maísa, por que vocês fizeram primeiro a lavanderia ao invés de fazer esse espaço aqui? Muito simples, gente. A gente já tinha aquela cozinha lá fora, que todo esse tempo que nós estamos morando aqui na casa nós já estávamos usando. Então, um lugar que a gente precisava mesmo era a lavanderia para ajudar no dia a dia com a limpeza, até pela questão de manter a organização lá. Porque, às vezes, a gente chegava, jogava os calçados lá e ia ficando, né? Então, agora sim, eu tenho um espaço ideal, tanto que ao longo desses dias que a gente tem ali essa parte pronta, já estou usando praticamente todos os dias e estou mantendo tudo organizadinho com o maior cuidado. Então, é isso aí, gente. Um super beijo para quem assistiu esse vídeo aqui até o final e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!